Música Praia de Lucena Um paraíso natural com características únicas A natureza exuberante em todo o redor Águas límpidas e mornas Com piscinas naturais e braços de areia que avançam mais de um quilômetro mar adentro O Oasis do Mar Residência Privé tem todos os acessos asfaltados E está localizado a poucos quilômetros da BR-101 A sua localização privilegiada possibilita dois acessos ao mar Música Conta com 368 lotes privativos de 450 metros quadrados E uma infraestrutura para morar ou veranear Todas as ruas são calçadas E o verde é uma companhia constante Música Ao redor um verdadeiro paraíso E por dentro uma estrutura que acrescenta a sensação de se estar em um oasis De conforto, bem-estar e segurança O Oasis do Mar Residência Privé oferece uma completíssima área de lazer Com um parque aquático de 1500 metros quadrados Quadra poliesportiva Duas quadras de tênis Play Kids Salão de festa e jogos Fitness com sauna Espaço gourmet Bar molhado Bosque para caminhada E área de internet Wi-Fi Usufrua algum dos melhores momentos de sua vida junto a sua família No Oasis do Mar Residência Privé Toda essa estrutura Com prestações mensais a partir de 99 reais Realizar seu sonho Nunca custou tão pouco Música Oasis do Mar Residência Privé O lugar de se viver, veranear e morar Música